Olá galerinha do YouTube Eu tô de máscara aí É... Ó, mas a gente tá pegando aqui ó, no Maribona Pela primeira vez Francisco Carvalho, ó, ó Pegando, ó, trisquei, trisquei no Maribona Trisquei, trisquei no Maribona Show de bola, viu Agora aqui não é pra qualquer um, é pra quem sabe, viu É pra quem sabe Eu tô pegado nele, ó, pegado na gaia, tá vendo Aqui o dedo, ó Ó o dedão Olha, e eu tô com o celular em cima dele aqui, ó Ó o tanto de Maribona aí, ó Cara, isso aqui é pra quem sabe, viu Não é pra qualquer um não Tá bom Aqui é coisa natural, ó, da natureza, tá vendo Pra quem sabe Aprende a Armanha, tá vendo, ó Aprende a Armanha Ih, a rocha Show de bola, viu Gostei Tô pegado na folha que eles estão É... Encostados, sabe Aqui a mão, ó Ó o dedo aqui, ó Ó Ó o dedo, ó Galerinha, continuando aqui o vídeo Eu amarrei aqui, ó É... Tá vendo, ó Amarrei a gata pra prazo balançar E vamos lá de novo, ó Vamos... Aliás, aqui, ó Vamos mexer com o bifinho de novo Galerinha, isso aqui não é aconselhável, tá bom Não é aconselhável ninguém fazer Eu tô fazendo aqui pela primeira vez, ó Ó, tirando as folhinhas, ó Tô tirando as folhas aqui, ó Do galho E... E... Veja só Ó o meu dedo aí, ó Ó o meu dedo, ó Quase triscando neles, ó Tá vendo Dobrei aqui a folhinha, ó Pra... A visualização ficar melhor Ó o meu dedo Obrigado.